Boa noite, boa noite Eu tô querendo você, eu tô querendo te amar Me abusa, me usa, sem medo de errar Pra não se arrepender, te entrego meu coração Te amo, não duvide da minha paixão Eu tô querendo você, eu tô querendo te amar Me abusa, me usa, sem medo de errar Pra não se arrepender, me entrego seu coração Te amo, não duvide da minha paixão Nesse filme, eu como ator principal Na vitrine, veste de um novo casal O tempo é o espaço entre eu e você Indiferenciáveis situações Nem deu pra perceber que eu amo você E pra desabafar, tenho que te encontrar Eu tô querendo você, eu tô querendo te amar Me abusa, me usa, sem medo de errar Pra não se arrepender, me entrego meu coração Te amo, não duvide da minha paixão Te amo, não duvide da minha paixão Eu tô querendo você, eu tô querendo te amar Me abusa, me usa, sem medo de errar Pra não se arrepender, me entrego seu coração Te amo, não duvide da minha paixão Te amo, não duvide da minha paixão Nesse filme, eu como ator principal Na vitrine, veste de um novo casal O tempo é o espaço entre eu e você Indiferenciáveis situações Nem deu pra perceber que eu amo você E pra desabafar, tenho que te encontrar Eu tô querendo você, eu tô querendo... Vamos lá, cê do som Me abusa, me usa, sem medo de errar Pra não se arrepender, te entrego meu coração Te amo, não duvide da minha paixão Eu tô querendo você, eu tô querendo te amar Me abusa, me usa, me usa Pra não, pra não, pra não se arrepender Te entrego meu coração Te amo, não duvide da minha paixão É isso aí, vamos bater palmas Opa Temos juntos Barzinho da Nova Metrô, iniciando mais um Barzinho da Nova Metrô aí, dia 26, o último de junho Esse mês foi movimentado aqui Tivemos Ortiz Tivemos diversas atrações aqui com a gente E finalizando esse mês E mais esteve com a gente esse mês, Maurício? Barzinho da Nova Metrô Quem? O Pata de Urso O Pata de Urso, iniciou o mês O Samuca O Samuca com 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 Acauã Com a rapaziada do Do Tudo de Bom E o Sente o Clima ficou pra agosto Mandar um abraço até pro Júnior Melo Que a gente reagendou pra agosto Em agosto, o Sente o Clima aqui com a gente Rapaziada, tem até um fã Tem um fã-clube aqui Rapaziada de Pelotas, né? E seria hoje o Sente o Clima E a gente vai explicar o motivo daqui a pouco Que são novidades boas aí Do Loucã Sedução Que a gente teve que trocar a data E o Sente o Clima vai vir em agosto Beleza? Compartilhem Estamos iniciando mais um Barzinho da Nova Metrô Um abraço pra todos que estão curtindo Já compartilhamos através do Resenha do Samba Da página RRD Da página Pagodeando E estamos atingindo o Brasil inteiro Pessoal que tá em casa Estamos começando mais um Barzinho Vem pra cá Que hoje vai até a uma da manhã Hoje eu não tô com o Maurício Não tô com o Zé Hoje eu tô com a Paula Peixoto Opa! Eu quero dizer que é privilégio, né, Júnior? Na primeira terça o Samuca E hoje o Louca a Sedução Então foi muito bom Muito bom, olha O Lelê já conhece, né, Lelê? O Paulinho é da antiga Amiga da gente da antiga Daí não, daí não Então começamos cedo Começamos cedo Começamos cedo Começamos cedo Da Paula Galera já tá compartilhando bastante A Valdete Regina O Marcos André A Rafaela Paiva A Karen Alvarado O William Souza Mandando um forte abraço Pra família do Louca Sedução Opa! Estamos juntos Isaac Rosa Gisele Silva O Ayrton César Lá do Guajuviras Dizendo que o Sam É de qualidade nesse pique Paula Edilene O Vini Barcelos A Lisiane Oliveira O Moisés Rádio Nova Metrô Saudade da galera Abraços pra todos Isso é amado Ele não me incluiu aqui Mas como eu faço parte recentemente Eu te mando um abraço também, Moisés E eu espero a tua audiência amanhã também no programa A Fernanda Soares A Vanessa O Mago Mistério O Jonathan Zandonai O William Souza Mandando também um forte abraço pro Lelê A Clarice A galera tá compartilhando bastante aqui Tá muito bom Um abraço pra todos que estão curtindo Aí a Giba Cipriano também Tá aí curtindo a gente Tá aí Deixa eu passar Ah, mãe J.C. Cabelereiro É, J.C. Cabelereiro O contato é o 984475199 Nossos parceiros que fazem esse projeto acontecer Também tem a Operman Gestão e Consultoria Condominial O contato é o 98 652-2605 Os parceiros que fazem esse projeto acontecer E também tem o nosso amigo da Black Audio, né O Maurício Nosso amigo aí A gente tava lá Tava meio que apanhando hoje Deu um laço na mesa nele Depois ele deu um laço na mesa Eu não sei o que é dele Foi uma briga hoje 20 horas, 21 minutos Lelê, seja bem-vindo mais uma vez Eu que agradeço A oportunidade de estar aqui Mais uma vez junto com Com todos os telespectadores da live Os ouvintes da rádio Com vocês aqui Rádio Nova Metrô Apresenta pra gente aí A turma que não conhece Estou aqui com o presidente Fofo Alessandro Antunes Lá atrás Nego Lú no surdo Bolão Bolãozinho no tantã Tequinho no pandeiro Vitor Lima no cavaquinho E Binho no violão Binho no violão Isso aí Esse é o time do Louca Sedução Isso aí, rapaziada Os músicos Os músicos de apoio E o rapaziada Que tá em casa também Cisso No baixo Marquinho e teclado Cristiano Batera Quantos anos já De Louca Sedução? 19 anos 19 anos De Louca Sedução E muitas novidades A gente vai A gente consegue já mostrar Alguma novidade hoje aí? Cara Não, depois Não precisa ser agora Vambora É que tá tudo muito recente, né? Isso aí Faz o que? 6 dias? Fazem Não, chega 7 dias? Ao menos Que a gente chegou de viagem É Chegou a sexta A noite Faz 3 dias 3 dias Pra quem não sabe O Louca Sedução Estava em São Paulo Gravando Nova música de trabalho São várias aí Tava conversando Fora do ar aqui Com o Lelê E já já A gente vai estar Falando mais sobre isso Pra quem não conhece Esse é o Louca Sedução Queria que vocês Mostrassem um pouco Do trabalho de vocês Pra gente Isso aí Pega um ré maior Pra gente Nossa aí despedida Música de Swell Bruno Cardoso Meu parceiro Sandberg Nossa aí despedida Lembra O beijo que me prometeu Ficou pra depois Só no pensamento O amor de nós dois O beijo que me prometeu Ficou pra depois Só no pensamento O amor de nós dois Saio à sua procura Porto Não te encontrar Pra conversar Fala da gente Parece que não tem cura Loucura Me apaixonar Sem te beijar Meu corpo sente A falta de você A falta de você Me faz chorar Me faz sofrer Agora eu não aceito Despedida Quero um beijo seu Não tem saída não Teu amor é meu Agora eu não aceito Despedida Quero um beijo seu Não tem saída Teu amor é meu O beijo que me prometeu Ficou pra depois Só no pensamento O amor de nós dois O beijo que me prometeu O beijo que me prometeu Ficou pra depois Só no pensamento O amor O amor de nós dois Saio à sua procura Tortura Não te encontrar Pra conversar Fala da gente Parece que não tem cura Loucura Me apaixonar Sem te beijar Meu corpo sente A falta de você Me faz chorar Me faz sofrer Agora eu não aceito Despedida Quero um beijo seu Não tem Não tem saída O teu amor Teu amor Eu não aceito Despedida Não tem saída O beijo O beijo que me prometeu Ficou pra depois Só no pensamento O amor O amor O amor O amor O amor O beijo que me prometeu Prometeu Só no pensamento O amor 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 Perdiu pra esperar Pois já iria resolver Mentiu e eu fiquei amadurado O meu amor não foi bom Te perdi meu coração Pena que você não tem juízo Eu cansei de implorar Eu chorei, não vou negar O nosso amor perdeu o sentido É, agora quem não quer ficar sou eu Demorou pra voltar e se perdeu Tô fora, tô piso na bola É, agora quem não quer ficar sou eu Demorou pra voltar e se perdeu Tô fora, tô piso na bola Não quis acreditar Que como o corpo vai perder Você não deu valor ao nosso caso Perdiu pra esperar Pois já iria resolver Mentiu e eu fiquei amadurado O meu amor não foi bom Te perdi meu coração Pena que você não tem juízo Eu cansei de implorar Eu chorei, não vou negar O nosso amor perdeu o sentido É, agora quem não quer ficar sou eu Demorou pra voltar e se perdeu Demorou pra voltar e se perdeu É, agora quem não quer ficar sou eu Demorou pra voltar e se perdeu Eu não tô piso na bola E eu não tô piso na bola E acha que eu vou acreditar E acha que eu vou acreditar De correr Eu não tô piso na bola Eu não sei por que fazer isso comigo Sou seu amante, seu amigo Duas paixões Não dá Eu não sei que dá Não venha me contar a história Estava com visita agora Meu amor Não sou bobo, não Não, não, não Te envolverá Não vou brincar Não vou ficar É a zoeira Quem acha que eu vou acreditar Ele envolverá Não vou brincar Não vou brincar É a zoeira Quem acha Só no lerê Lerê, lerê Lerê, lerê, lerê Lerê, lerê, lerê E acha que eu vou acreditar Lerê, 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 lerê Lerê, 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 lerê Lerê, lerê, lerê E acha que eu vou acreditar Mouca a sedução O Barzinho da Nova Metrô Tamo junto Opa Que isso, Barzinho da Nova Metrô Com o Grupo Louca, Sedução Paulinha, vamos pros recados Já que tá bombando aqui Que isso, cara Acho que não vai nem dar pra ler tudo Hoje, olha A Clarissa Santos O Maicon Porto O Alex Sensibilidade Mandando um abraço A Giba Cipriano Karina Souza A Lisiane Oliveira O Éder de Barros Abraço ao Fofi e ao Lelê O Gustavo Santos O Eduardo Oliveira O Marcelo Martins O Jonathan Tavares A Carla Nogueira O Luan Henrique O Gabriel Correia O Flávio Ramirez O Marcos Rosário O Chico Petrarca Cris Lane Pacheco Silene Torres A Simone Gonçalves Júnior É muita gente Mandando recado hoje Um abraço pra todos Que estão curtindo aí Todos que estão compartilhando Estamos iniciando mais um barzinho Bombando aqui Bombando Bom, bonito Isso se deve ao sucesso É o pagodão da Nova Metrô Dentro do nosso querido Camelódromo A partir das 17 horas No Corredor 2 Lá no Camelódromo Em cima da Júlia de Castilhos Vamos estar lá Com um grupo Sem Limites E Gamadinho Diretamente do Rio de Janeiro Uma roda de samba Dentro do Camelódromo Quando se imaginou isso Dia 6 Às 17 horas A Rádio da Metrô Vai estar lá Fazendo uma transmissão ao vivo Uma cobertura bem bacana Desse projeto Que tem muito o que falar aí A gente vai estar lá Até o final do ano Fazendo um projeto junto Manda um abraço Até pro Rogério Diretor lá do Pop Center Beleza? Abraço pro Rio de Janeiro São Paulo Todo mundo curtindo Compartilhando Vamos iniciar aqui Entrevista com o Louca Rapaziada Queria começar Falando Um pouco do Do projeto Que se confunde O início Do Louca Sedução Com aquele projeto Do Pagode da Banca Foi ali, né? Tipo 2000 E o Pagode da Banca Foi em 2003 Estou enganado? É, na verdade A Louca Sedução A gente iniciou Em 99 99 Quando o Toque de Mel Quando saiu o Toque de Mel Isso Saímos o Toque de Mel O Fofo e o Boca Eles saíram do Pagode do Arinho E aí O Fofo montou primeiro O Louca Sedução E depois a gente veio Aí depois tu entrou No Louca Sedução Isso Na verdade O Fofo montou No Louca Sedução E foi tocar no Doarinho Caraca Aí depois a gente saiu Depois do evento Legal A gente saiu E E montou E agregamos No Louca Sedução E aí Fofo Quem era o vocalista Sem ser o Lelê? Não tinha? Não A primeira formação Foi o Jefferson E o Lute Dois gurisão Eles faziam parte Da Ala de Pandeiro Mas a gente não chegou Nem a fazer um show Teria um festival Na Na Metrô Do Telmo Tartarotti Antiga Sim Na Metrô E a gente gravou Uma Uma fitinha demo Né E foi Eu me lembro Dos dois O Marcelo Amaro Que depois vim Da primeira formação E o Cabeça Era nós cinco Caraca Era nós cinco O que que aconteceu Nós fizemos um trabalho ali Mas não Não conseguimos tocar Adiante Porque em seguida Já veio o Carnaval O Cabeça já foi Foi pro Imperador Tinha que tocar E a gente ia Depois na volta Montar a banda Só que na sequência Pintou a oportunidade Que até era pro Cabeça Fazer um Um show com o Dorinho Que tinha saído do Carval Cabeça não pôde fazer E eu fui Pra quebrar um galho Eu não tava nem Tocando E o Márcio Que me levou O Márcio Boca E daí Nessa de Do Dorinho De quebrar um galho Eu fiquei um ano E Oito meses ali E o projeto parou Fui tocando com o Dorinho Então quando voltou A gente já Pô Tocando Dorinho Segurindo No toque de mel Nessa época Tava o Marcelo Amaro Também fazendo percussão Junto com o Lele E daí Por ideias Afinidade Pô Vamos montar Nossa parada E aconteceu Que teve que ser Com esses caras Aí já O primeiro show Já foi com o Lele De vocalista Até o Lele Não ia ser o vocalista Nós convidamos Três, quatro Outros vocalistas Cadim Cadim Chegou em saco E depois na hora Deu pra trás Aí tu saiu Do toque de mel Quem assumiu Do toque de mel Foi o Alex Ficou só o Alex Ficou o Alex E o Renan E o Renan Eram três cantores Na época E o primeiro CD Do Louca Sedução Saiu que ano? Saiu em 99 99 já 99 mesmo Com carta marcada Safadinha Nosso jeito Arrependido Já quando a gente Já saiu Dessas bandas Deu duas semanas A gente já gravou A primeira Primeira demo Já Gravadora RPG Depois a Raiz Disco Segundo CD Depois Que ano foi? É aí que eu me perco Sim Aí foi em 2001 2001 2001 2001 Que é qual Nós ia sair com uma Que ia ser o DVD Que no fim O projeto ficou Que a gente fez Na Stuttgart Foi uma Fita cassete Uma fita cassete Era antiga Cervejaria Berlim Caraca Berlim CD ao vivo Aquele que eu te falei Com vocês Esse é isso Esse aí Esse aí é o áudio Do Caramba Aí depois disso Que veio o Pagode da Banca Aí veio o Pagode da Banca 2003, 2004 Isso E aí o terceiro CD Do Louco e Sedução Foi junto Pagode da Banca Dois meses depois A gente fez No Aceito e Despedida Isso Aí foi com o Lincoln De Lima Como produtor já Aí a gente foi pro Rio O Lincoln produziu O No Aceito e Despedida Jogo do Amor A baixinha ali Que estourou Na vitrine Na vitrine Caraca Foi com o Lincoln já Lincoln de Lima E o quarto Aí já foi com a Com Miranda Aí não O quarto foi produzido por nós Aí foi dele Tem você Assim meu nome Meu amante Ao vivo aquele Com a Orbit Music Já com a RBS TV Caraca Aí a gente já foi pra Orbit A gente foi bem bacana A gente já foi pras mãos Do Felipe de Martino Que era empresário Do Armandinho na época Aí já foi aquele CD Que deu uma estourada bacana Que veio com a participação Do Sérgio Moá Isso Que Sérgio Moá A gente fez o Centro da Periferia Com a Regina Cazé A gente fez fantástico na época Foi muito bacana E depois Aí depois Aí depois esse da Orbit Veio o CD com o Miranda Peça por peça A capa verde Aí veio o que mancada Aquela do celular não é? Deletei você não? Gostinho de hotel Gostinho de hotel Gostinho de hotel A gente regravou A música da banca Em vez de nós Que mancada Quem mais veio Que estourou aqui Miranda do Tenta Samba Isso Miranda do Tenta Samba Foi por referências Aí o Miranda produziu Aí depois Vem o single Com a Meia Luz E a Gostosa Produzido pelo Miranda também Onde a gente gravou O videoclipe E aí fazia Já faz o que? Quatro ou cinco anos Que a gente não gravava nada Não, em 2014 A gente preparou Umas demos Isso A demo Com o Otário Com outras músicas Com a Cint A gente preparou uma demo E já é produzida Pelo Vitinho Pelo Vitinho Junto com o grupo Mas a gente não avançou O projeto Pelo mercado A gente ficou meio perdido Como colocar esse projeto No mercado A gente só lançou as músicas E agora Um novo projeto Que já é o projeto Onde entra o pezinho Na nossa vida Que já é o projeto do DVD Vai ser gravado O ano que vem Com mais de vinte músicas A gente já Preparou uma demo Com três músicas agora Enquanto Porque o pezinho Ele não conhecia O grupo Louca Sedução E ele quis fazer A nossa essência O nosso som Posicionar Louca Sedução No mercado Para o Brasil Com a nossa essência Sem imitar Alguém Entendeu? Sem imitar o som De ninguém Porque a gente sempre Buscou isso No nosso som Louca Sedução Ser original Sempre na nossa praia Na nossa parada E o pezinho Entendeu Essa proposta Muito bacana Um trabalho muito bacana Que está por vir A gente está resumindo O pessoal Está falando de todos O CD Rápido Porque a gente já Entrevistou Louca Sedução Uma vez lá no estúdio A gente contou toda a história Do Louca Sedução Então para não ficar repetitivo Para os nossos ouvintes Os nossos seguidores A gente vem Fazendo um resumo Dessa carreira Para quem não conhece O Pezinho O Pezinho é um produtor Do Exalta Samba Ilha da Magia Pagode do Exalta Hoje é produtor Misturadinho Do Turma do Pagode Samba Livre Do Sam Prazer O DVD Esse é o Pezinho É um dos grandes produtores De São Paulo Do Brasil Grupo do Bola Grupo do Bola Aqui da Terra E agora está aí A rapaziada do Louca A Sedução foi para São Paulo Já já a gente vai falar Mais sobre isso Eu queria que vocês cantassem Porque o pessoal aqui Está olhando a gente Tudo parado aí Com os instrumentos na mão Carta marcada Para a gente Relembrar o nosso Primeiro sucesso Lá em 1999 Pô, queria mandar um beijão Para as meninas Do nosso fã-clube, né? Isso aí Beijo Altoninho Meu parceiro Tamo junto Tudo nosso, hein? Primeiro sucesso No Louca Onde tudo começou Carta marcada É fácil dizer que ama Difícil é saber amar Amor que é só na cama Coração não consegue aguentar Será que acabou o sentimento? Fui passar tempo Uma pura ilusão Não Não me faça viver de momentos Pois posso perder o amor e a razão É fácil dizer que ama É fácil dizer que ama Difícil é saber amar Amor Amor Coração Coração Não, 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 não Será que acabou o sentimento? Fui passar tempo Uma pura ilusão Não Não me faça viver de momentos Pois posso perder o amor e a razão Oi, diga, diga Se meu dedo não faz roxo Porque só vejo no rosto Se tem alguém no meu lugar Diga Se já sou grata marcada Se por fim já não sente mais nada Já tá bom, pois canso de jogar Diga, amor, diga, amor Diga, diga Gosto, gosto Se tem alguém no meu lugar Diga Se já sou grata marcada Se por fim já não sente mais nada Se acabou, pois canso de jogar Se acabou, pois canso de jogar Cata marcada Barzinho da Nova Metrô Paulinha, vamos pros recados aqui Que tem várias mensagens legais aqui Vamos lá O Robson Benvenuto Tá mandando um abraço O Jonathan de Itajaí Em Santa Catarina Ligada na gente aqui na Rádio Nova Metrô A Márcia Martins O Rodrigo Cardoso O Marcos Aurélio O Bota Pra Sambar Esses tem história pra contar Merecem todo o nosso respeito Bota Pra Sambar é de Guaíba Se eu não tô enganado Qual é o vocalista? O Izo Pô, o Izo Gente boa Não tá mais o Izo Não tá mais o Izo tá violão em voz agora, né? Violão em voz Isso O Izo é envolvido com o Carnaval também Izo é grande Um menino muito talentoso, cara Ele era do... Canta demais Canta demais Sou muito fã do Izo Menino muito bom O Izo, irmão do João Toca violão também Irmãozão da gente Vamos continuar O Junior N A Sonorai Antunes Dizendo que já tá deitada na cama quentinha Mas tá nos assistindo Legal O Anderson Vieira A Fernanda Soares O Thiago Cante Sou muito fã desses caras A melhor banda que vi tocar de todos os tempos E como amigos são foras de sério Muita humildade e sem mais Abraços Obrigado Mesmo, pô? Cabeça, pô? Cabeça é... O Forks tá lá no Rio de Janeiro Obrigado na gente O João Paulo Lima O Luan Rangel A Lefafe Ferreira A Bruna Carriconde O Gabriel A Célia A Michele O Fred O Carlinhos Muita gente mandando abraço Muita gente gostando muito da nossa live Com o Louca Sedução hoje Continue compartilhando aqui Estamos com o Louca Sedução É... Lele, passa um filme, né? Na cabeça, né? É, agora, pô, falando cabeça Cabeça é um amigão da gente Dá pra se dizer Da primeira formação A gente passou muita coisa juntos, né, cara? E fica, né? A amizade, o carinho Tanto o Cabeça quanto o Marcelo Como o Márcio Boca O próprio Vitinho Se não tá mais com a gente agora Fica o carinho, a amizade O respeito entre a gente Que a gente torce um pro outro É bacana Passa um filme porque é... Demais Tiago tá curtindo a gente Continue compartilhando Estamos aqui com o Louca Sedução Vamos até às 10 horas Grande entrevista E o pessoal que tá perdendo aí Perdeu o início Não se preocupa Que depois que acabar Dá pra curtir toda a entrevista Também vai ser postada No canal oficial Da Rádio No Metrô Vamos falar do DVD Que eu tô curioso Pra saber desse DVD Embora seja cedo Porque vai vir três faixas ainda Pra gente trabalhar aí, né? Eu queria que tu falasse aí Desse projeto Então, cara Projeto do DVD É um sonho de todo artista, né? Colocar em vídeo A história A trajetória E a gente ficou Acho que uns 4, 5 meses Decidindo quem ia produzir Até outra vez Que a gente foi No teu programa A gente tava em dúvida E aí entrou o Pezinho Na nossa vida Através do Leandro Brito Caramba Mano abraço pro Leandro A gente assistiu O fofo, na verdade Assistiu a entrevista Do Pezinho com o Leandro Brito E aí, pô, cara Eu acho que Vamos dar uma olhada Acho que o Pezinho Seria o cara Pra colocar O trabalho Em cima Da nossa história Aí a gente conseguiu Fazer um contato Com o Pezinho, cara E foi Mais do que a gente imaginava O carinho O ser humano Cara, maravilhoso Assim A humildade do Pezinho O talento dele Assim Tanto como compositor Como produtor E o jeito Que ele nos recebeu Tanto ele Como todos os músicos Gordinho, Gonzales Quem mais gravou Com a gente lá O Jacques Batera O Lombardo, cara O Maestro Edu Que gravou praticamente Todos os CDs Da galera Do Pagode 90, cara Ter essa rapaziada Tocando No nosso trabalho É sensacional Assim E trazer Principalmente Não fugir Da proposta Do grupo E o Pezinho Soube entender isso Sobre captar As nossas ideias E fazer um trabalho Cara, o nosso trabalho Que vem agora É um trabalho Bem retrô Assim É um trabalho Que quem curtia Aqueles trabalhos Que o Biravai fez Aqueles trabalhos Que o Prateado faz De ter metais Nas músicas De ter sax De ter violinos Vai curtir muito O nosso trabalho É um trabalho Que foge Do que está rolando Agora Porque é um trabalho Onde a gente Se inspirou Lá no início Então o Pezinho Conseguiu trazer Essas pessoas Para o nosso trabalho E eu tenho certeza Que vocês vão Gostar muito Assim, cara Primeiramente Três músicas Agora Porque o Pezinho Ele não conhecia Uma outra sedução Ele até disse Cara, como é muito Estrada É muito O grupo Eu não conhecia O trabalho de vocês Então agora Ele já conhece O nosso trabalho E vai pegar Porque é muita música Sabe, são cinco CDs E mais algumas músicas Inéditas Que a gente vai colocar Nesse trabalho A gente ouviu Muita música A gente chegou A ouviu Acho que umas Quarenta músicas Para chegar Essas treze E já decidir Algumas outras músicas Que virão assim Essas três São de vocês Ou vocês pegaram mais Então, cara O que a gente decidiu Agora, no momento A gente regravou Uma música nossa Que é Otário Com outra roupagem Sabe por quê? Porque o nosso trabalho Agora ele vai Sair do Rio Grande do Sul É um trabalho Na verdade Já saiu Sim A gente Até, cara A gente ficou muito feliz O carinho Que a Gravel Disque Tem nos dado Não fui lá ainda Passei na frente só Cara, tem que ir lá E até trazer Esse feedback O pessoal, cara Ama de paixão O teu trabalho Ama de paixão A Rádio Nova Metrô A gente passou Acho que Acho que uma tarde Uma noite Falando da Da Rádio Metrô Principalmente Com o Leandro Com o Leandro Com algumas coisas A gente falou E disse Cara, vocês se assemelham Em muita Muita coisa Com o pensamento Do que é De fomentar A galera Do Pagode A importância Tanto A Nova Metrô Para os novos grupos Para os velhos grupos Também Para todos os grupos Do Brasil E quanto A questão dele Do programa dele A gente também está falando A questão Da falta de apoio Às vezes Do programa local A falta de reconhecimento De muitos empresários Que talvez Poderiam funcionar Quando tu vai conversando Que a gente já conversou Uma vez sobre isso Lá atrás Tu vê que Só muda O CEP As coisas acontecem E as pessoas não acreditarem Vocês encontraram o Leandro lá? Isso Encontramos o Leandro lá Nessa semana Nessa semana Foi muito bacana Rapaziada do grupo Envolvente também De Minas Gerais Cara Encontramos o cara lá E muito bacana Às vezes Vocês não tem Essa dimensão Do que é A Nova Metrô Hoje No Brasil E a gente pode dizer Para vocês De tudo que a gente escutou Um dos meninos Brincou E vocês conhecem Você te conhecia? O Júnior O cara chato Para caramba O rapaz O cara assim Eu fui Para quebrar o gelo O cara Que isso O nosso brother Apoia É difícil Não ter quem Agora daí Eles seguram e respiraram Que legal Foi bacana Acho que são Uns oito integrantes É um time Tipo de bom É um time E o Pezinho Produzindo O Pezinho Produziu também E foi muito bacana Tudo isso Então como o Pezinho Não conheceu o grupo Então agora Ele está com esse tempo Todo para quê? Para conhecer a biografia Do Louca Sedução E porque Vai ter que mudar O arranjo De muitas músicas E essa mudança Já começou Por um arranjo Do Otário O que foi pedido O Pezinho A gente tem uma raiz Aqui Do Grupo Pau Brasil Grupo Pagode Dorinho Grupo Senzala E principalmente A gente tem muita força Em Pelotas Rio Grande Co-Brasil Só Raízes Que a galera Usa metal Nas músicas E lá atrás A gente usou metal Na música Safadinha Na música Nosso Jeito Então a gente pediu Para o Pezinho Rearranjar A música Otário Nesse clima Cara Ficou uma pancada Muito bacana E ver os caras Gravando lá Os caras Que tocam Que gravam com o Belo Que gravam com o Prateado Que gravam com vários artistas Que são do tipo Cara muito bacana E a gente também Resolveu regravar Uma outra música Na história Na Biografia Louca A gente tem uma ligação Muito forte Com o Rio de Janeiro E a gente já regravou Nós somos o primeiro grupo A gravar o nosso Falando Segredo Perdão Falando Segredo Depois o Arte Regravou Depois o Tiaguinho Mas depois do Alossom Do Riquinho Nós somos o primeiro grupo A gente gravou Falando Segredo Estourou Até Nós gravamos o Vitrinho Do Azul Limão E a gente gravou Nada Vai Nos Separar Aí já Do Malícia Em São Paulo Até contar Antes do Só pra Lelê Vindo a raiz Das coisas Nós subimos Pro Rio Acho que 2000 2001 E Balmars Se perdeu No Cameloto Nós fomos Com pouquíssima grana O cara foi lá Junto Mas comprou uns 20 CD De música De pagode Que a gente nem ouvia E a maioria Desses grupos A gente largou Pro Zezé Maravilha Na época Da metrô E foi Nosso sentimento Com certeza Um era o Azul Limão Um era o Azul Limão Com certeza A gente não conhecia E a gente conheceu O compositor da música Do Azul Limão Que foi o Paulo Maneiro E ele pediu Cara Gravem essa música Sabe Na época O Magal Do Clariô Era o cantor Do Azul Limão E a gente resolveu Continuar Na mesma métrica De trabalho A gente regravou Uma música Do Tenta Samba Sabe Até pela amizade Que a gente tem Com o Rosil A proximidade Com eles Agora nessas três inéditas Nessas três inéditas E a princípio Creio que vai ser A música de trabalho Agora De largada Que é a música Madrugada A gente vai fazer A gente regravou Quando a gente Chamou o Rosil Rosil A gente quer gravar Essa música Cara Eu tenho aqui Os áudios Rosil Cara Caraca Grava Grava Mesmo Rosil Precisamos Da liberação Da deck Cara Pode gravar Que eu me entendo Com a deck Ele é demais E o carinho Do Rosil Com a gente E é uma música E foi por convicção Porque ele mandou Uma sete inéditas Sete inéditas Umas duas Três tão boas Vamos voltar Vamos trazer Já que essas três É pra base Pro DVD A gente sempre gostou Dessa música Vamos voltar Pra resgatar Aquela coisa Do pagodinho Dos anos 90 Da banca A gente tem uma história Muito bacana No Manara No TA No Evolução A gente fez muita história E essa música Essa música Madrugada Ela caminhou com a gente Foi doido Em 2004 Caminhou com a gente Nesse pagodinho Principalmente no TA Sabe E no Manara E a gente regravou ela Cara Ficou muito bacana O Arranja O Coringa Gravou o Gaita Cara De boca Bacana Assim Bem Cara A galera de casa Quando chegar Deve chegar Essa semana Já em primeira mão Na Nova Metro Vai chegar em primeira mão E a galera Vai ver ali A riqueza dos arranjos Ocioso Que o Pezinho Colocou nessa música E gravamos uma música Também romântica Do Július E o Danilo Holanda Que são compositores Da nova geração Junto com o Miltinho Com o Cleitinho Persona Com o Morato Danilo Holanda Cara Os caras estão Arrebentando Nas composições E eles nos deram Um presente O nome da música É Te Esquecer na Marra E cara A gente gravou Três músicas Muito bacanas Principalmente O Otário Assim Que os caras Quando os caras Ouviram lá O Otário E a Nova Roupagem Os caras no estúdio Sabe Até o pessoal Do Fino Trato O parceiro da gente Que levaram o coral Com a gente Cara Foi muito bacana Muito bacana Lelê O pessoal está pedindo Música aqui na live Vou te pedir Quatro em seguidas Já sai a madrugada Vambora Sai agora Sai gordinho Vambora Um pouquinho mais Sai bem agora Manda um abração Para o Rosil Tamo junto Obrigado pelo carinho Quem sabe Quando e casa Cada vez que ligo Bate aquele frio Quem vai atender Quem vai atender Se a pressão é forte Hoje eu tive sorte Atendeu você Atendeu você Madrugada eu acordei Que saudade de você Comecei a chorar Rezei pra clarear Nessa hora eu me lembrei Que sua mãe nem pode ouvir O telefone tocar Que começa a brilhar Que começa a brilhar A dor A dor O danado O danado Será Que ela não vê Que Deus abençoe O nosso amor Cada vez que ligo Cada vez que ligo Bate aquele frio Quem vai atender Quem vai atender Se a pressão é forte Hoje eu tive sorte Atendeu você Atendeu você Atendeu você Atendeu você Cada vez que ligo Bate aquele frio Bate aquele frio Quem vai atender Quem vai atender Se a pressão é forte Hoje eu tive sorte Atendeu você Atendeu você Atendeu você Mais uma que o Boca A sedução regravou Essa música a gente Regravou em 2000 Do Boa Malícia Nada vai nos separar Quando a gente ama A chama envolve o coração Você faz ficar atrás E nos faz sentir o mel Quando a gente quer Tudo satisfaz O amor Ser mais Vem mais E quando um sonho assim Desperta Feliz Paixão que nos liberta A vida nos entrega A paixão Oh Nada vai nos separar Nada vai nos superar Nada vai Nada vai conter Nada vai conter Você sem minha nada É o nada sem você Nada vai Nada vai nos separar Nada vai nos separar Nada vai Nada vai conter Nada vai conter Você sem minha nada Falando o segredo Você Isso aqui todo mundo conhece Mas a gente foi o primeiro A revelar Se eu tenho um beijo seu Vou até o céu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Então vem Se eu tenho um beijo seu Vou até o céu Ai, ai, ai Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Então vem Se eu tenho um beijo seu Meu Deus do céu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Assim eu não aguento mais Então vem Louca sedução Pô, gente, queria pedir desculpa pela voz A gente tá numa gripe A gripe pegou a gente Show de bola 20 horas e 59 minutos Paulinha, vamos pros recados aí Que tá bombando de mensagens aqui Ô Júnior, antes dos recados Eu só queria dizer que eu dancei muito Louca sedução no Manara Manara, eu nunca fui no Manara Viu só? Muita gente Viu como tu é da antiga? Eu sou, né O que a gente vai fazer, né Esse ano eu faço 30, então É assim Mas queria mandar os recados aqui, ó O Lúcio Belarmino de Arapiraca, no Alagoas O Lucas de Rio Pardo O Adrianinho pedindo pra mandar um abraço Pro Fute 7 Mônaco de Diadema, São Paulo Ô, que legal O Dudu de Alvorada A Julinha mandando um abraço O Matheus Costa de Jaú e São Paulo A Carla tá pedindo a meia-luz Caraca O Cris Pérez mandando um abraço E a Nova Metrô atravessou o oceano hoje A Daniela e o Boscolo tá nos escutando Assistindo a live dos Estados Unidos Não Quero dizer que chegamos longe Breve a gente tá aí, hein Chegamos longe Pela fé tão aí A galera continua compartilhando bastante O Júnior, o Fábio Fernandes O Celso Luiz O Ney Filho O Matheus Costa A Ana Cláudia O Jorge Ripoll O Grande Tequinho Saudades O Maio com a Daniela e a Carla Tavares Abraço A galera tá toda compartilhando Tão pedindo músicas A meia-luz Gostosa Mas tá todo mundo mandando um abraço Tá bom demais hoje Mandando um abraço pros fãs do Dan Lorenzo Também tão em peso aí na live O Dan Lorenzo já esteve aqui com a rapazela do Favela Social Já esteve na Esquina Democrática também E em setembro o Dan Lorenzo tá de volta aqui com a gente Lá no barzinho de Alvorada 21 horas em ponto Deixa eu só passar aqui Que dia 7 tem barzinho da Nova Metrô em Alvorada Muito bacana Vamos estar lá com o Gamadinho Para de Caô E roda de samba do Vibração Dia 7 Semana que vem Dia 7 É dia 7 Barzinho da Nova Metrô com o Gamadinho Para de Caô E roda de samba com o grupo Vibração E amanhã tem o Carnavalizando né Carnavalizando com a Passa pra gente aí Paulinho Posso falar? Claro Carnavalizando amanhã Das 19h às 20h Na Rádio Nova Metrô E com duas mulheres amanhã comigo A Ilana Xavier e a Viviane Rodrigues A Viviane inclusive que gravou o clipe do Gostosa com os guris Vai tá lá na rádio amanhã Todo mundo que tá aqui hoje assistindo Compartilhando, ouvindo Espero vocês amanhã das 19h às 20h Carnavalizando Semana passada tava bombando Quem que tava lá semana passada? Semana passada foi os guris da Compor E o Emerson e o Mestre Guto Isso aí, Mestre Guto também Fui conhecer, olhei o Emerson e o Mestre Guto Achei que era irmão um do outro E o Guto é pai do Emerson Doideiro O Guto é pai do Emerson 21h, 1min, continue compartilhando Um abraço pra todos que estão curtindo Fábio Fernandes Programa top Diretamente de Ribeiro, Uruguai Curtindo muito frio Eric Davi curtindo a gente aí Todo mundo ligado Estamos com o grupo Louca Sedução Já tocaram lá pro lado do Uruguai? Já Já Faz tempo que a gente não vai lá Uruguaiana 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 Pajé Alegrite Caramba Tá direto Nesse bloco eu queria falar disso Eu vejo diariamente os projetos Os flyers Eu sigo o Louca Sedução Eu sigo o Lelê E vocês estão aí com o projeto ali Estão ali no Esquenta ainda? Isso, a gente tá fixado no Esquenta ali Com o Fubá Até mês que vem tem Reinaldo Mês que vem Mês que vem tem Reinaldo E agora nesse sábado Tem Arraial do Esquenta Louca Sedução Fina Batucada Quem mais vai tá lá? O Corrego E o Calbi 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 Ah é, eu vi isso aí Também Então o pessoal quiser curtir o show do Louca Sedução Ali na frente do MEC Ali no Acadêmicos Samba do Esquenta Louca Sedução E dia 4 Saiu pra rua hoje Isso Um abraço pro Fubá Saiu pra rua hoje Reinaldo e mais Ele botou assim Reinaldo e mais uma atração Reinaldo e mais uma atração Reinaldo e bando E mais uma atração Tu não sabe ainda Ainda não sei É, provavelmente vai tocar com a gente É bom É bom Tá aí, ó 21 horas, 2 minutos Ele, vamos de som Vambora, vamos fazer gostosa aí Gostosa Já mais atualzinho Vambora E aí, Zé? Coeirinho? Gostosa 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 Sabe como provocar É bandida, nem gosta, fogosa Cheia de amor pra dar Gostosa Sabe como provocar É bandida, nem gosta, fogosa Cheia de amor Só no Só no Só no Toda vela Nossa, a deção é de valor É de seringido Se vem quebrar e enlouquece qualquer mundo Vou chegar nela Com a ousadia Será que não vai da gente se envolar Vai em casa, em cama Em qualquer lugar Será que aceita andar comigo Ou é um fim de semana Pra gente inventar Ela faz um charro e uma lição não dá Uma pro outro, balança as cadeiras Será de zoeira O cheiro vai falar E quando eu vou Ela dá uma canseira Seu perfume cheiroso exalta o dia Ainda te está fazendo um biquinho Vou chegar de um acílio falando no ouvido Eu quero Se me der uma chance Como um miudinho E perda ou não der Gostosa Sabe como provocar É bandida, tem voz e a fogosa Cheia de amor Cheia de amor Cheia de amor Cadê Gostosa Sabe como provocar Gente Só no Manda que ela é gostosa Manda que ela é gostosa Gostosa Eu tô que tô Eu tô que tô Tô que tá Ai, 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 amor Eu quero beijar a sua boca Eu tô que tô Ai, 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 amor Essa garota Não sai do meu pensamento De tormento Quanta saudade Daquele beijo Que eu lembro a todo momento Foi muito bom Pra esquecer Eu não vejo a hora De te encontrar Pra gente terminar O que ficou Pra trás Não ameu O que saiu com Seu namorado Mas eu gosto O que ficou De tudo que o amor Pegou marcado Eu quero beijar a sua boca Vamos, gente Tô que tô Tô que tá Tô que tá Eu quero beijar 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 a sua boca Eu tô que tô Tô Em cima Ai, 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 amor Meu nome amante Essa música aí muita gente gosta Muita gente se identifica Com essa música aqui, Ju Não sei por quê Não sei por quê Fala meu amor pra mim Fala meu amor pra ela Por que ele está tão quietinho assim Não quer falar Não quer falar, não, não Não é segredo Fala mais ninguém Não sai correndo Pois agora é tarde Não interessa Se é rei também Bem feito Ela já sabe Vamos junto assim De rosto Esse cara é demais E eu ali chorando Fala meu amor pra mim Fala meu amor pra mim Fala meu amor pra ela Fala meu amor pra ela Meia luz Não quer falar Não quer falar Não, 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 não Não quer falar Não é segredo E do Vitinho Quem sabe canta em casa Não fala nada agora Só me beija Faz do jeitinho que você sabe Não se preocupe Não se preocupe Ninguém vai saber Prometo guardar o cerrado com você Me use Não mexe Não abusa Aproveite Todo tempo Me gris E após a gente Para pra pensar Se o nosso erro é Não saber amar Na cama a gente Mas também não tem discussão Eu adoro sentir o teu corpo junto ao meu O fogo é o desejo é o que fala Por que não quer pagar pra ver Se não é ilusão É tudo tão real Não dá mais pra fugir Tô preso no seu coração A meia luz Venha com tudo Quebra de mim Se é o ponto de imaginar O paraíso existe Cheio de verdade A meia luz Eu faço tudo Apenas pra te dar prazer Só sou com você É só pagar pra ver Mas você tá com medo de quê? A meia luz Quebra de mim Quebra de mim Se é o ponto de imaginar O paraíso existe Cheio de verdade A meia luz Eu faço tudo A meia luz Quebra de mim A minha vida É mais feliz Quando estou com você É só pagar pra ver Mas você tá com medo de quê? A meia luz Vamos Loucacia do sangue Que isso Essa música com a voz boa Já é difícil Imagina Lipada É isso aí Barzinho da Nova Metrô Pessoal que tá chegando agora Essa é a Rádio da Nova Metrô Aqui de Porto Alegre Esse é o projeto Barzinho da Nova Metrô Projeto externo Um dos projetos externos da Rádio da Nova Metrô Que a gente faz aqui A uma quadra da Rádio A Rádio da Nova Metrô Fica uma quadra Aqui fica na Getúlio E nós estamos aqui desde setembro Fazendo esse projeto Entrevistando os grupos de Porto Alegre A gente fazia sempre com dois grupos Agora a gente veio fazendo com um grupo só Porque a gente já entrevistou praticamente todos os grupos Faltam alguns, cinco eu acho Na minha conta que eu fiz Faltam cinco desses grupos pra vir aqui Eu acho que o Sambatriz, o Eira E mais alguns Na verdade o Sambatriz já até ia vir Um contratempo Que o rapaziada não conseguiu chegar Mas esse é um projeto Que vem dando super certo E nós estamos sábado na Lapa Em Alvorada E agora dia 21 Deixa eu passar aqui Dia 21 de julho Vai acontecer o primeiro barzinho da Nova Metrô Em São Paulo Eu e o Leandro Brito entrevistando Vai ser demais Lá no Aloha 77 A partir das 17 horas A gente vai estar lá entrevistando O Lucas Morato Refla vai estar lá com a gente Claudinho de Oliveira vai estar lá com a gente Samba de Dom Grupo Rara Magia vai estar lá com a gente Um projeto que a gente vem pensando E faz um tempo E dia 21 vai sair do papel Vamos estar fazendo num sábado Uma entrevista lá em São Paulo Um abraço pra todos de São Paulo A grande audiência que a gente tem em São Paulo Convido a todos pra comparecer Já foi criado o evento aí Barzinho da Nova Metrô dia 21 Numa ponta Junior Belo Na outra ponta Leandro Brito E ainda com a gente Na mesma mesa Lucas Morato Claudinho de Oliveira Pra quem não sabe É o criador do Soeto Vai estar lá com a gente Falando da história do Soeto Que eu até hoje Sou muito fã E desconheça a história E aí vai ser uma realização De um grande sonho também meu Estar entrevistando o Claudinho de Oliveira Lucas Morato O Refla Converso direto com o Mito Do Refla Já teve a oportunidade de conversar com o Mito? Não? Ainda não A gente é muito fã do trabalho De grande compositor Intérprete O cara tem diversos sucessos aí Diversas composições também A gente conhecia É verdade Vai estar lá com a gente Dia 21 ainda O Samba de Dom Já foi duas, três vezes na rádio Já esteve aqui com a gente No Barzinho da Nova Metrô Samba de Dom E Rara Magia Da cantora Camila Canta Demais Também vai estar lá com a gente Beleza? Deixa eu passar mais esse recado aqui Dia 10 tem Barzinho Semana que vem Dia 3 Não vai ter o Barzinho com a entrevista Vai ter só roda de samba Aqui Por conta do frio A gente vai fazer entrevista quinzenal Até voltar ao normal Esse frio Tá muito frio né Olha o jeito que o fofo tá aí Eu tava assim também Tirei Sério cara O ar condicionado Detonou a gente Por causa dos equipamentos Lá na grava disc Bem geladinha E fez 27 graus Um dia que a gente tava Os três dias né Que a gente ficou lá Muito quente Então eu entrava pra sala Pra gravar Saia aí Ferrou a galera Tava Quebra Tequinho aqui também Tá mal Não dá pra cantar não né E dia 10 a gente vai tá de volta Com o Barzinho Com a entrevista Com a rapaziada do Fashion Week Apresentando o novo vocalista Que é o Gabrielzinho Grande compositor aí também O Total Sintonia Diretamente do Rio de Janeiro E a roda de samba Fica por conta do Samba do Sapo Beleza? Então anota aí Semana que vem Dia 3 Não tem entrevista Tem o Barzinho Normal A gente vai tá aqui Mas a entrevista volta Dia 10 21 horas e 14 minutos Paula vamos pros recados aí Que tá bombando Vamos Vamos pros recados Eu tenho um recado Da Fernanda Soares Que diz que encontrou vocês No aeroporto E diz que ela é a mãe Do Júnior Belo É verdade Contou a gente Ela já tinha mandado o recado E eu acabei esquecendo de ler Na hora anotei aqui Pra me lembrar A minha mãe Mas a Fernanda Souza Tá mandando um abraço O Bruno Garcia A Ana Cláudia O Roger Luiz O Júnior Pires Lá de Bento Gonçalves Legal O Celso De São Caetano do Sul O Kleber Conceição De São Vicente Em São Paulo O Gustavo Lima A Cíntia Beatriz A Daia Correia Na hora que tava tocando Meu nome é amante Disse que a música Marcou muito a vida dela Não só? Eu avisei Acho que todas as músicas Do Louca Sedução Sempre tem algum momento Da vida que marca É O Fofo e o Vitinho Tem essa parada De polemizar As músicas Do Louca Mas é bacana São assuntos Que ocorrem Cotidiano Das pessoas E eles têm esse feedback De buscar isso E O Tekken tá fazendo uma Né? Ele e o Bolãozinho Viraram compositor É isso aí? É isso aí? Tem mais mensagem? É isso aí Eu ia perguntar Fazer uma pergunta pra ti Essas músicas que vinham Na voz do Vitinho Como Assim Que é uma das minhas preferidas Jogo do Amor Jogo do Amor Aquela, né? Isso aí Jogo do Amor É assim E vai entrar no repertório DVD? Vai, vai Com certeza Na tua? Ou vai botar o fofo Pra fazer essa música Provavelmente A gente vai trazer Bastante convidados Legal E aí esses convidados Vão cantar essas músicas Aí vão dividir Sucesso Cara, Jogo do Amor Me leva direto Pra metrô antiga É Ela marcou, né? 2000 2007 Eu acho que 2005 Uma coisa assim, né? É? 2008 2005 2006 Jogo do Amor Sucesso E era na voz do Vitinho E agora Por coincidência Botaram outro Vitinho aí Isso aí Vai cantar Jogo do Amor Ele se arrisca Vai cantar Sai aí Sai, pô Ele se arrisca A cantar Jogo do Amor Pra quem não conhece Jogo do Amor Grande sucesso 2005, 2006 Louca Sedução Saiu um Vitinho Entra outro Vitinho aqui Pode? Vai liberar? O presidente tá cheio Tem que pedir autorização É, autorização O presidente tá cheio De nome toco Viu só? Então vambora Vitor Lima Cantando Jogo do Amor Ajuda que a gripe pegou também Pegou também São Paulo Mas aqui também pegou É só? Vambora Tô sentindo falta de fazer Amor Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pra de volta Eu vejo que você Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Fala sério Não é legal me negar O velho do prazer Conheço você, mulher Você que não largava o meu pé Agora te tá zegas com o pé Nessa vida A gente tem que saber Ganhar e perder E a prece que deu Mas não vou Na bola e nesse jogo do amor Se liga que eu sou com o jogador Louca, sedução Lá pra Petro Vambora Só você não vê que tá jogando duro Desce de uma vez em cima desse muro Pensamento diz que você vai voltar Vai voltar Vai voltar Só você não vê que tá jogando duro Desce de uma vez em cima desse muro Pensamento diz que você vai voltar Vai voltar Vai voltar Vai voltar Já largamos ele de mão Mão foi pra São Paulo Botou a mão na coxa Diz que tava com tendinite No pulso Tá aí Estamos aqui com o grupo Louca, sedução Um dos maiores grupos de Porto Alegre O grande do som Com certeza Já acho que eu tenho uma história Uma vez Eu tava indo curtir um show Acredito que tenha sido Do aniversário do Zezé E eu desci do Icaraí Porque eu moro ali no Cristal Peguei o Icaraí Desci ali na frente da Imperadores Atravessei a rua pra fila Que era Quem viveu aquele tempo viveu, né? Verdade Graças ao antiga metrô Que foi estrito em 2008 O movimento do pagode no Sul Era muito forte Isso se deve logicamente Ao talento dos grupos da época Assim como o Lelê O próprio Maurício Vibra Faz parte do Vibração Entre outros grupos Mas quem fez a ponte Música e ouvinte E o público E o povo Foi a metrô Foi a metrô A extinta metrô E eu desci E isso dava na gente A gente tava até falando Lá na rádio esses tempos Que olhava o Lelê de longe Pô, é o Lelê do louco A sedução E aí eu desci Tava na fila Aí tu tava com a tua esposa Tua namorada Entrando na Imperadores Eu lá no fim da fila Quase lá na Praiana Que não era ali a Praiana E isso dava esse choque A gente entrava Entrei na Imperadores Que a Imperadores Pra quem não sabe Era o dobro do que ela é hoje Ela era gigante Mas por conta da obra ali Da Copa do Mundo Ela perdeu o tamanho E lotado de gente Só com grupos De Porto Alegre Eu me lembro muito bem Do Lucas Do Pura Cadência Tava no palco na hora E tinham aqueles dois gorginhos Um num canto E outro no outro Não me lembro o nome deles Me lembro do Juninho Cantando E os dois gorginhos Nunca vou me esquecer E eu não consegui chegar perto Porque tava muito lotado Então Estamos aqui Com um dos grupos De maior tradição Do Rio Grande do Sul Assim como Pura Cadência Assim como O Pagode do Dorinho E eu queria pedir Uma salva de palmas Aqui pra esse time Aqui O Lucas É morango E cara Interessante Que a gente Mesmo Mesmo agora Na gravação A gente conversou Sobre esse momento Que o Pagode Gaúcho Passou E tá passando Até com o próprio Leandro Brito Com o Pezinho Com os meninos Do Grupo Involvência Também E acho que a gente Pode reviver Ainda Aqueles bons momentos E fazer algo melhor Ainda Basta A galera Da nova geração A tentar Em gravar Autoral Isso Em gravar Autoral A gente tem Até o pessoal Comentou muito Pra tu ver O pessoal Ele tá muito ligado Em tudo que acontece Aqui em Porto Alegre No Rio Grande do Sul E uma coisa Que me chamou a atenção Deles lá De São Paulo É que eles veem Aqui os grupos locais Muito cópia Ah o Voxereno Tá na mídia Os grupos do sul Vão tudo Naquela praia Ah o O Caju pra baixo Agora é a mídia Então vai todo mundo Naquela praia E não tem uma identidade Porque o mercado Ele não quer outro Voxereno O mercado Ele não quer outro Caju O mercado Ele não quer outro Ferrugem O mercado Ele quer coisas novas Ele quer novidades Então o pessoal Ele não tá vendo Aqui No Rio Grande do Sul Isso Em Porto Alegre Isso E eu desconheço Um artista Que venceu na vida Tocando cover Tu tem que fazer autoral Tu tem que fazer biografia E a gente até Foi obrigado A concordar com eles Isso Então O que tá acontecendo Com o mercado Gaúcho É justamente isso Sabe É o mercado Cópia Sabe E é algo que a gente Não quer pra nossa vida A gente quase entrou Nessa parada E a gente ganha A gente conseguiu Sair disso Porque a gente sempre Pô, a gente tem Compositores dentro do grupo Que é o Fofo Eu componho O Vitinho Compõe Sabe Então imagina Se a gente começar Só a tocar coisas dos outros A gente não vai fazer Nossa história Não vai continuar Nossa história E a gente tá vendo Aqui em Porto Alegre Principalmente Grupos muito bons Cara Eu cito aqui Fino a Batucada Eu cito o Temperô O próprio Vibração Sabe O Artinine Também Que eu já falei Com o Toninho Várias vezes E só que Cara Tu não vê o empenho Da galera Pra fazer um EP Pra fazer Parada autoral E aí depois A galera vai pra rede social Pra reclamar Que o artista tal Veio de lá do Rio De São Paulo Ganhou tanto de cachê Aqui E a gente não ganha Mas cara Tem que criar Se tu tivesse condições De contratar o Vopsereno Tu ia contratar o Vopsereno Ou a cópia do Vopsereno Vai contratar os caras Sabe Na tua visão Assim Por cima Tu acha que falta Produtores em Porto Alegre? Cara Hoje em dia Com a rede social A rede social A gente aproxima Do mundo todo Se a galera Não confia Nos produtores de Porto Alegre Liga pro Pezinho Liga pro Prateado Sabe Liga pro Biravaí O povo Biravaí Tá direto aqui no sul Tem o Miranda Cara Tem muita gente boa Tem o Cezinha do Pique Novo Cara Tem o Raul Sabe Tem muita gente boa Então acho que Eu não vejo isso como desculpa Eu vejo como Comodismo Comodismo A galera tá se preocupando Hoje em dia O kit Sabe O kit A garrafa de uísque E o energético Ele virou a sensação Das festas aqui E não mais o artista Então a gente lembra O que o Thelmo Tartarotti fez E eu tenho certeza Que a Nova Metrô Como a Rádio Saldanha Quer fazer isso Quer abraçar Essa parada Porque se tu não quiseres fazer isso Tu não botava um som Lá na esquina democrática E abriria espaço Pros grupos de lá Tocarem Tu não Trazia todo esse aparato Aqui pra fazer essa live Às vezes eu entro na live Da Nova Metrô E eu fico Dois minutos E eu saio Porque eu vejo a galera Imitando o que já tem Sabe Eu não vejo A galera compondo É mesmo a parada do swing Sabe Que a galera do swing Que muita gente reclamando O swing Que a nossa raiz Tá morrendo Tá morrendo Porque a galera Quer viver das composições Do Bedeu Do Alexandre Sabe Aí lá Mas poxa Tu vê aí Os travessos Os travessos Tá lançando um trabalho novo agora Que é swing Sabe O belo Sempre gravam swing Sabe E tu E esses grupos mais antigos Porque os caras não gravam Sabe Não é barato A gente sair daqui E ir lá pra São Paulo Pra gravar um trabalho É um custo Mas a gente tem que apostar Na nossa parada Sabe Porque se eu ficar tocando O cover dos caras Os caras vão vir Vão pegar o cachezão Vão fazer tudo Que é mérito deles A gente não tira O mérito deles Só que a gente É a nossa cena Sabe Pô No final Ali tem um perereca Compositor Sabe No temperô Tem o todinho Sabe Tem a gente Que tem música também Só que cara O telefone não liga Pra pedir Pô galera Tem uma música aí Pô Vou gravar o teu som Pô O rapaziada O Nárcio Sabe O Zoeira foi agora Gravou uma paulada Com o Prateado Vai sair também O Gocacetção foi lá E gravou O Piração Gravou um DVD Por que os outros grupos Não pode levar Tem que criar Tem que criar Tem que criar Tem que criar Porque isso aqui Que tu tá fazendo aqui Tem um custo E a galera Acho que não tá aproveitando isso Não tá aproveitando isso E isso é algo que a gente E eles falaram isso Pra gente ver de fora Numa conversa informal E eles que dizem Alguns grupos Produtores E falaram Cara a gente vê o programa Do Junior Bril Mas a gente não consegue Ver algo novo E eu ainda falei Ó Espere quando vocês Quando ele estiver aqui Converse com ele Porque o que a gente fala Uma crítica pra nós Às vezes não pode falar Porque mesmo eles sendo novos Ou não os grupos São nossos colegas Tem que ter uma ética A gente conversa Isso entre a mesma Tem que ter um cuidado A gente falou Fala com o Junior Sobre isso Porque a gente também Em casa A gente comenta Pô cara Cada vez que tu vai no programa É oportunidade de tu mostrar O teu trabalho Ou mostrar alguma coisa Sabe Exatamente É Eu sempre falei isso Ó O Lucas Aranias Tá curtindo a gente Baita lição Várias mensagens aqui Falou tudo Jair Diniz É Eu já falei isso Numa postagem também Sobre A primeira vez Que o Ferrugem Foi Para A Rádio Mania O Acústio da Rádio Mania E eu fiz um baita Num texto lá Muita gente leu Compartilhou Porque ele esperou Aquela oportunidade Que nunca deram pra ele E quando ele chegou lá Ele fez Não foi a vez ainda Do som do tambor Porque às vezes o som do tambor Foi a segunda vez Aquele foi antes Que foi só O pagode de mesa ali Mas ele quebrou tudo Ele cantou Espelho Se eu não estou enganado Do Diogo Do João Nogueira Ele cantou algumas coisas Que Meu lugar Uma versão até hoje Toca essa versão Então ele aproveitou Aquele momento Estou falando Que ele fez cover De duas músicas Mas Ele botou A cara dele Naquela música É diferente E eu vi E eu vi A entrevista do Ferrugem Tanto contigo E com o próprio Leandro Brito E ele disse Cara Eu tinha uma música Que eu apostava E só tinha 2.500 reais Procurei um link E deu certo Só que a galera Aqui não A galera está saindo de casa Para tocar o que é dos outros Para se vestir Como os outros se vestem Cara Tem gente copiando Até o arranjo Do show Que os caras estão Sabe Daqui de Porto Alegre E isso Cara A gente está no meio Porque a gente é daqui do sul Sabe A gente está no mesmo pacote Sabe A gente tem visto Direto no pagodeiro Bandas Uxas ali Cara Isso aí não é positivo Para a gente Claro que não Não é positivo Sabe A galera não quer estudar música A galera Sabe Está botando qualquer coisa De qualquer jeito Nas redes sociais E isso está refletindo Lá no centro No eixo Rio-São Paulo Tipo Cara Eu não vou trazer Banda do Sul Para tocar aqui Sabe Então O espaço tem Eu acho que a mídia tem A gente não Não estamos mais vivendo A antiga metrô Mas a gente tem A nova metrô Sabe Tem a Rádio Saldanha Voltou a 92 Tem o Diário Gaúcho Continua tendo RBS Só que Falta a disponibilidade Da galera Falta se renovar Se renovar O principal Temos o YouTube Que é de graça E tipo A gente fica Preocupado Mas também A gente busca a ação De sair desse bolo Sabe A gente parou Seis meses A nossa carreira Justamente para isso Para ver Para onde é Que o mercado vai Sabe Projeto Como nós vamos Se posicionar No mercado Então a gente Resolveu Agora Se posicionar Desse jeito Sabe E que é o mesmo jeito Quando a gente chegou Fazendo o nosso som Apostando nas nossas músicas Apostando em releitura De algumas músicas Mais rearranjadas E com a nossa cara Com a nossa visão Com a nossa pegada Sabe A gente não é o dono Da verdade Na verdade Não existe dono Da verdade Mas é a nossa opinião Referente a tudo Que está acontecendo Porque hoje o contratante Ele te liga Tu cobra um valor Do contratante Ele diz Não babá Mas a banda tal Está levando gente Tem uma galera Nas redes sociais E tal Não sei o que Não sei o que Tá mas e a qualidade Que tu está colocando Para o teu público Sabe O que o cara vai apresentar De novo Qual é a renovação Nada Sabe Ele está pegando Está entrando na internet Está pegando o show Da banda ABC Está ensaiando Porque hoje é muito fácil No nosso tempo Não era tão fácil assim Sabe No nosso tempo A gente tinha que Tirar a música Sabe Escutar a música Hoje tem tudo ali Sabe A partitura está ali A cifra está ali Hoje está tudo de mão beijada Eu só queria falar Até para comparar As pessoas devem estar pensando O que eles estão falando Cara Eu me lembro que eu Lele e o Vitinho A gente sempre falava Nós ia para a evolução Cara Nós era a banda mais nova Então Até a gente chegar para tocar Tocava o Flor de Ébano Que era o pai do samba Raiz Depois tocava o samba astral Cara Quatro Cinco cantores Depois tocava Você usá-la Que era um pataço De metal E às vezes Calbi e banda Para depois tocar Os gurinos Não vai a gente ficar O que a gente falou tocar Que jeito A gente tinha que sair A gente saia Segunda Terça Quarta Para tentar chegar Ao nível Para estar na casa Não ao nível dos caras Outra coisa A gente tentava Respeitar Os caras estão tocando Essa música Vamos tocar outra Procurar teu espaço Olhar Aprender E a gente O Max Cara Tem muita gente bacana De gravação Aqui Eu acho que está faltando A galera Querer fazer Querer gravar Querer gravar Sabe Porque tu quer chegar Num show E fazer a massa delirar Cara É muito fácil Tu pega as músicas Do Dilcinho Tu pega as músicas Do Ferruge Tu pega a música Do Muzinho Tu pega o Sorriso Maroto Pega o Tiaguinho Tu mano Pagode Cara Bacana O povo a massa Vai cantar Só que o dia Que tu abrir o show Desses caras O que tu vai fazer O que tu vai fazer É uma boa É uma visão E aí E o teu som Aí eu estou lá Em tal lugar Do Brasil E eu vou te contratar Por que que eu Sabe A gente sempre faz Essa pergunta Por que que o cara Tem que nos contratar Sabe Porque a gente tem Um trabalho autoral Porque a gente tem Um projeto A gente tem Um trabalho profissional E tem muita gente Que pode fazer isso Tem qualidade para fazer isso Como eu falei Se a galera Não confia Em fazer Cara Junta a grana E grava lá em cima Grava lá em cima Que os caras estão Eles tem a manhã Do negócio Também Para trazer uma qualidade Para o grupo É uma história Que se repete A gente vem falando Isso já faz um bom tempo E Recentemente até Entrevistando o Ferrugem Sem ser essa Entrevista Foi o Dilcinho até Que o Ferrugem Fez muito tempo isso Em 2010 a 2012 E em 2012 Alguém da cidade Pediu para ele Uma música E ele ligou Para o Dilcinho Essa entrevista Está gravada Ele ligou Para o Dilcinho E o Dilcinho Mandou Meu bem Para ele Foi onde Começou a tocar Meu bem Na rádio E aí Vem um CD E aí A história Todo mundo Já conhece Do Ferrugem E o mais engraçado Tu não vê Esses caras Tocando uma música Do Louco Uma música Do Zoeira Uma música Do Bola Tu não vê Tu não vê Só que O Zoeira Foi agora Gravou o nosso caso O Bola No DVD dele Gravou gostosa Que é da gente Então tu vê Assim A galera Um respeito Sabe Da galera Não só com a gente Até porque Essa coisa Ah vocês são os menores Cara a gente Não vê por esse lado A gente aprende muito Até com essa galera Da nova geração A gente está aprendendo Direto com eles A gente não fazia muito Esse negócio De participação Nunca fizemos A gente anda rodando Ou cinco Participação Que a gente vê Depois a gente comenta Cara nem esses caras Sabem a qualidade Que eles têm A gente está vendo Muita banda boa Canoas A gente vê bastante também Mas a gente fica vendo Mas eles não se atendam Para isso Para gravar uma parada Deles Vou citar outra banda aqui Cara Pata de Urso Com Juba cantando Canta muito velho Canta muito Mete um EP Com sete músicas Sabe Pô Junior Paixão Lançou a música dele Estouro Bora Vamos virar outra faixa Galera da tropa Bora investir Sabe E é isso que a gente espera Aí sim Cara Aí o negócio Vai ficar bacana É isso aí Vamos de som 21 horas 34 minutos O que que sai aí Lelê? Cara Vamos fazer Deletei Você Bora Dá uma segurada Deixa eu viver Já parti pra outro E deletei você Já troquei o chip Pra não me ligar Oi Dá uma segurada Deixa eu viver Já me ver Já parti pra lá E deletei você Dá uma segurada Deixa eu ligar Já troquei o chip Pra não me ligar Não vê Que o nosso amor Morreu Não vê Que a gente se perdeu Não vê Que o fogo se apagou Não vê Que tudo terminou Não sei Pra que tanta pressão Errei E dá meu coração Meu bem Você não deu No amor Cansei E tudo terminou Quando me entreguei a você Tudo fiz pra te ter Aí que o mundo mudou Agora Só precisa entender Que eu Tô curtindo um novo amor Dá uma segurada Deixa eu vir Já parti pra lá E deletei você Dá uma segurada Deixa eu conquistar Já troquei o chip Pra não me ligar Oi Dá uma segurada Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Já parti pra lá E deletei você Dá uma segurada Deixa eu conquistar Nosso jeito Já troquei o chip Vamos mudar Só aqui Lá da antiga Lá de trás Vamos lá Nosso jeito Pode falar Pode dizer Não vou mudar O meu jeito de ser Pode ficar E vem senhor No chão, chão Não vou mudar Minha fama é de cartão Pode Chega no balanço Pode Chega no pagode Não vou mudar O meu jeito de ser Pode ficar E vem senhor No chão Não vou mudar Minha fama é de cartão Lá de trás Fala Faça e falo Não nego Se arrepender Porque Eu soube Para amar Pra sonhar Pra viver E eu já te provei Meu bem É o mal Pra ficar comigo Querida Tem que ser Não é legal Ter ciúme Me sufoca Me afasta Do seu coração Todo gato Tem sua gata Todo meu É um perdão Eu já te Tomei Deu Não sei Pra nunca Você esquecer Que ninguém Manda no meu Querer Pode falar Pode dizer Te ligando O balanço Não vou mudar Meu jeito de ser Pode ficar De beijinho No chão Não vou mudar Minha fama é de cartão Mudou o pagode Mudou o pagode Meu som é maior Pagode do Dora Em nossa espécie Assim vem Quando escuto Esse balanço Danço Danço O swing Só com ela Meu amor Quando toca Esse pagode Pode Pode Ter certeza Só com ela Uma cassete São Quando escuto Esse balanço Danço Danço O swing Só com ela Meu amor Quando toca Esse pagode Pode Pode Ter certeza Só com ela Pois esse pagode Seu olhar É desse Apaixona Se lua demora Eu desejo Quando sorrir pra mim Fica muito mais vela Você é minha linda Cinderela Bora geral Quero ficar com você Te beijar Te amar Troca carinhos E sentimento Fazer Fazer pra merecer Nosso momento Nego Muito surdo Quero ficar Com você Te beijar Eu te amar Eu te amar Tocar carinhos E sentimento Fazer pra merecer Nosso amor Todo mundo do funk Nosso respeito A galera do sul Tudo nosso Paulinha Paulinha Vamos pros recados Que tá bombando Já já A gente vai finalizando Mais um barzinho Vamos pro recado Vamos lá Muita Quero dizer assim Que muita gente Aplaudindo A fala de vocês Achando o show de bola O Rodrigo Cardoso O Cal Alto Samba O Cleberson Conceição De novo O Robson Benevuto A Karina Souza O Gustavo de Lima A Cristina Santos Nunes A Elisângela Santos A Elisandra Santos A Karina Souza O Rodrigo Rodrigues Dizendo Fofo Eu toco banjo Por causa de você O Rodrigo Rodrigues Dizendo que toca banjo Por causa de ti Bacana hein O Rafão Lucas Dizendo Bem assim Lele Deu o papo Talvez a gurizada Pense que seja arrogância Mas é isso mesmo Parabéns pela percepção Da parada O Cleberson Conceição Pedindo interfone Das antigas Só pra relembrar De lá de São Vicente Em São Paulo O Antônio Santos Dizendo que o Tiaguinho Gravou Louca Louca Do Juninho PC Isso aí Uma boa lembrança Verdade Deixa eu ver Quem mais que a galera Tava falando aqui A Helena Catani Dizendo Lele e Fofo Acertaram na mosca Perfeito Grande abraço Grande abraço Beijão menina Tamo junto E a galera Simplesmente aplaudindo A fala de vocês O Lucas Ananias Também falou Fã demais Alô Fofo Vovô garoto Isso aí E a galera Dizendo depoimento Muito inteligente Do Lele Está de parabéns Pela lucidez Mas a galera Ficou simplesmente Alucinada Com o que os guris Falaram E deram Total Caramba Jamais Jamais Arrogância Não faz parte da gente Seria arrogância Se a gente guardasse Essas informações Para a gente Entendeu Sabe Não Vamos guardar Para a gente Azar Azar é dos outros Vamos fazer a nossa Sabe E azar o resto Não Movimento Não se faz assim Movimento Não se faz Com um grupo Só Movimento Se faz Com diversos grupos Só que a galera A gente tem que pensar Cara a gente Tirando a parada Do PGU Que a gente não participou A gente nunca se reuniu Nunca fez um churrasco Para conversar Sobre o momento atual Do pagode gaúcho Sabe Isso é um grande erro Sabe Do movimento Sabe Conversar com os donos de casa Chamar o Júnior Chamar o Dioguinho da Saldanha Chamar os grupos Cara O que a gente pode fazer Para fortalecer Para que a gente possa voltar Aquele momento Lá de trás E fazer ainda Algo mais A gente nunca Nunca se reuniu Para isso Mas eu creio Que a gente Vai conseguir Fazer isso Saiu sim Saiu sim Lembra Dengo de estimação Quero ser Seu sim Sai Tamborim Veio 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 tamborim Veio né Tamborim Bonito Essa música Essa música é do Álvaro Cara Lá de Rio Grande Até quem souber Por onde anda o Álvaro Manda o contato Pra gente Pro DVD Essa música Não pode faltar A Paulinha tinha 15 anos Essa música A gente nem fala Quero ser seu sim O marrom Seu bichinho Preferido Aquele que você Compre de beijos E leva pra cama Não apaga a luz O abajur Que eu adoro ver você Sorrindo Embalhe e cante A canção De nina De nina De nina Não apaga a luz O abajur Que eu adoro ver você Sorrindo Embalhe e cante A canção De nina Quero ser seu De estimação Me leve com você Não chora não Embalhe bem pertinho Do seu coração Que pra sempre Eu vou te amar Quero ser seu De estimação Me leve com você Aonde for Embalhe bem pertinho Do seu coração Que pra sempre Eu vou te amar Na novamente Sedução Essa música Essa música tem a idade do Luca 19 anos 19 anos Tá aí Né Morangui É Verdade né 21 horas 44 minutos Chegando ao fim Mais um barzinho Dramômetro Antes de finalizar Eu queria Falar com o Fofo aqui Do carnaval aí Fofo Qual é o teu envolvimento Com o carnaval Esse ano Total Eu independente de ter Ou não ter carnaval Faço parte Continuo fazendo Operadores Operadores do samba Sempre Da direção de bateria Sempre Correndo a esperança Que tenha Volte o nosso carnaval Competitivo Fora isso Eu saio em outras Baterias Rio Santa Catarina E o interior Aqui do estado E eu Mais uma Uma gurizada Mas o envolvimento É total A gente O Lucas São oriundo do carnaval Então Eu sou ritmista Carnavalesco Na essência O sambista Vem depois Então Nome do teu pai mesmo Que eu esqueci Jorge Antunes Mais conhecido Como Jorge Tarol Jorge Tarol Ele é o responsável Por tudo isso Aqui na Essa bagagem 21 horas 45 minutos As últimas mensagens Aí Paulinha Por favor As últimas Na real As últimas Continuam sendo A galera aplaudindo A galera Continua olhando Mas continua falando Em cima do que está lendo Dos outros recados Continua aplaudindo A fala do Fofo Do Lele O Clayton Silva O Alexandro A Cristina Nunes A Karina Silva Dizendo Ursinho Marrom Amo essa música O Thiago Silva Perfeita colocação Tem que valorizar O que é nosso Abraço De São Gabriel Aqui no Rio Grande do Sul O Jefferson Azevedo A Carla Tavares A Cristina Santos O Diego Santos Foi o Diego Santos Que pediu a música Inclusive Ursinho Marrom A Alessandra Nogueira O Alisson RD Mas a galera Continua mandando beijo Abraço Para a galera Para a rapaziada Do Louca Sedução E gostando muito Da nossa live de hoje Isso aí Um abraço para todos Então queria agradecer Aqui também A JC Cabelereiro Contato é o 5198-447-5199 Nossos parceiros Que fazem esse projeto Acontecer A Operman A Operman A Operman Gestão e Consultoria As 14h As 14h Batié Cantor Cantor Ortiz Estão esquecendo Foi todo mundo Foi todo mundo Foi todo mundo Foi o Victor O Victor não quis ir Não me convidaram Mentira viu E quando tu falou fora do ar A batucada vai ser do É a galera gravou aí Uma batucada do Tomou com essa edição Um pezinho Deu moral para o rapaziada Deu uma moral Deu uma moral Deu uma moral para o rapaziada Pô gravar com o Gordinho Gonzaga Poxa é Não teve Não teve Só o pezinho Para fazer isso E o Gordinho Regendo eles Lendo o aquário Papai Fala baixo Fala baixo Fala baixo Cara muito bacana A energia Cara foi sensacional A energia De trabalho A receptividade Assim cara Foi O carinho que eles tiveram Com a gente Assim foi Foi bacana É isso aí Entrevistamos aqui Ao meu pai na live Luiz Negrim Curtindo a Rádio Nova Metrô Tá aí meu pai na live também Ao Laloca Sedução Alessandro Barbosa Parente Curtindo a gente Louca Sedução Quando vocês vêm Para a Baixada Santista Clebson Conceição Verdade Vai rolar aí cara A gente plantou Uma semente muito bacana Em São Paulo Até os meninos Do Fino Trato Rapaziada do Samba de Dom Na verdade A gente até Ia fazer Lá no pagode Do Samba de Dom Mas não deu tempo Mas agora A gente está voltando Daqui a alguns dias A gente volta Vai fazer São Paulo Vai fazer Rio de Janeiro Vai fazer Nordeste agora Que legal Que legal Júnior Antes deles cantarem Deixa eu só dizer Fofo Tu pisou em cima do fio Que brigada Eu ia ter que me abaixar Para falar O Lucas Anania Semana passada Falando comigo Depois ali da live Ele comentou De levar Exatamente as pessoas Os compositores Do Samba em Redo E eu queria já deixar O convite no ar Para esses dois caras Da gente marcar Agenda com agenda De levar vocês Para a rádio Para o Carnavalizando Para falar de composição De Samba em Redo E baixar a cabeça nisso Beleza? Estamos dentro Fechado Convite ao vivo Ele falou no Carnaval Aceito o convite Falar dia 7 de julho Volta Imperador com tudo Arraial da Imperadores do Samba Boa, lá na quadra Lá na quadra Com tudo Lobateria E aí já tem novidade Já sabem quem vai ser O intérprete? Já sei Mas não posso falar Sábado agora Sábado agora Vai ter um evento Na quadra do Imperador Já apresentando E vai ser Para a apresentação Do novo intérprete Da escola A pressão Derrama Não, tem uma hierarquia Uma direção Uma presidência Um marketing Vai eu falar Tá aí Aqui o Emerson Marques Lá do Boteco do Jamil Louca sedução Tem que cobrar Para dar palestra Capaz não, cara Não é Na verdade Cara, tudo que a gente Está falando aqui Na verdade Não vem da gente A gente ouviu Lá atrás Eu até ia falar A gente A gente tem que Lembrar O início, né Então Teve a Rádio Princesa Que bombou Os artistas daqui Boa E depois A grande figura Foi o Thelmo Tartarotti Que a gente fala sempre Ele nos fez artistas Não louca O pessoal Da área Nós fomos nas bandas Mais novas Entrar naquele circuito Onde ele conseguiu Thelmo Tartarotti Wanderlei Rosa Era um cara assim Que ele olha Ele botou Muito Botou esse profissionalismo Só que antes disso Nós já ouvia em casa Nosso pai Pô Com banda Ele falava Pau Brasil Café São e Leite Bom ambiente A gente era A gente era muito Fã do Dorinho E o Dorinho É bom Ele Vocês não viram Tal Vocês não viram Tal E a gente ficava Mas como A escola Dentro de casa E eu queria Deixar uma dica Pra galera Que tudo que a gente Tá falando São ensinamentos Que a galera Do Brasil Vem passando Pra gente Tem uma entrevista Muito bacana Que foi feita Contigo Júlio Do Bruno Bruno Cardoso Ah o Leandro Brito É Leandro Brito Mas acho que ele fez Contigo também Se não me engano O Louca Péricles Belo e Alexandre A gente ainda não conseguiu Entrevistar O Bruno Cardoso Não fez? Ainda não Então foi uma entrevista Do Bruno Cardoso Foi com o Leandro Foi com o Leandro Cara Ali sim Sabe Ele falou até Sobre essa nova geração Que tá chegando aí Só pra você ter uma noção Do que a gente pensa Que é mesmo Que a gente tá pensando Se voltasse ou não E mesmo voltando A gente se preocupa Tá cara A gente não vai muito longe Porque a gente tem outros projetos Também de vida Mas a gente fica preocupado Como é que vai ser A nossa cena Dos novos Sabe A preocupação nossa É que não morra O samba aqui Como a gente viu Uma visão Do swing Que era tão forte aqui E a gente não vê Essa renovação No swing No pagode E também No samba raiz Quando a gente fala Que não vê Não é questão de não se ter Lugar pra tocar Não se ter festa Não É não se ter um novo trabalho Bailho novo De galera nova De gente nova Fazendo swing Fazendo swing Isso a gente não vê A gente fica triste A gente não vê O samba raiz A gente vê um monte de galera Boa pra caramba Mas pouco gravando Do pagode Então quando a gente fala Que não é pra dar aula A gente é sambista A gente é carnavalesco Mas a gente também Quer ver o futuro Tá Parou Quatro, cinco Lá Surgiu essa E agora O que vai surgir Agora acabou as rádios Ninguém mais vai tocar samba Ninguém vai tocar nada Então o que a gente Fala agora aqui É só pra alertar Que a gente tem que plantar O futuro Senão daqui a pouco A gente vai viver Só outros gêneros De música Nem somos nós Nós vamos ficar só dentro de casa Nesses dias Eu tava vendo o vinil Na casa do amigo Pô, escutando Bebeto Escutando Paulão Escutando E ele disse Cara, por que a gente não tem Mais isso E eu lelei agora Quando a gente escolheu A repertório A gente falou Cara, vai ser pouco esse DVD Porque por nós A gente grava Sem bastão Grava Senzala pra caramba A gente grava Paulão A gente grava Nós fomos Dos únicas bandas jovens Lá atrás A gravar Bedeu Alexandre Acho que o único Que a gente não gravou ainda Foi o Wilson Ney Dos caras da terra De compositor E a gente se orgulha muito E uma vez Eu vou até contar Bem rapidinho Fui pedir uma música Pro Arlindo Cruz Uns 12 anos 15 anos Eu e o Marcelo Ele olhou pra minha cara Nossa, vocês querem música minha aí Vocês conhecem um cara Chamado Wilson Ney O Arlindo Cruz falou Falou na minha cara aqui Ele disse Vocês já pediram uma música Pro Wilson Ney Estão pedindo pra mim Vocês tem grandes compositoras Pô, aquilo lá Foi como um tapa Caraca Mas foi uma coisa Que a gente aprendeu sério Sem mentira nenhuma A gente usava cabelo amarelo Pá, na crise da onda Sentamos com ele Com toda a educação A gente ficou Vocês tem que valorizar Que é da terra de vocês E aquilo ali marcou Então a gente fica pensando Pô, cara Não sei que vai ser do Louca Daqui a 4, 5 anos Mas se a gente puder Fazer esse DVD A gente vai tentar resgatar Toda a raiz Que a gente bebeu na fonte Os nossos sucessos E as pessoas Que a gente admira Aí deixar um legado Pra frente É isso aí Tem que gravar Wilson Ney E o nosso amigo Zé O Zé já entrevistou Wilson Ney Tem história também Foi um programa fantástico Que a gente fez Lá no antigo estúdio E que história, hein, cara Arlindo Cruz Falou isso 21 horas e 56 minutos Esse foi mais um barzinho Trabalho ao metrô Vamos voltar agora Dia 10 O próximo barzinho aqui Tem semana que vem Dia 3 Mas sem entrevista Dia 10 Vamos estar de volta Com Pagode Fashion Week Total sintonia Diretamente do Rio de Janeiro E roda de samba Com Samba do Sapo Um abraço Pra todos que estão curtindo Parabéns Louca Sedução Cristina Curtindo a gente Aí, fofo Jorge Tarol Um das maiores referências E mestres de bateria No estado André Nascimento É isso aí É isso aí, Paulinha É isso aí, Júnior É amanhã Amanhã a gente vai sair Amanhã das 19h às 20h Lá sentadinhas comigo Lá no nosso estúdio Da Rádio Nova Metrô A Viviane Rodrigues E a Ilana Xavier Que são lá da Restinga Falando um pouquinho De como é Participar do carnaval Como é que é ser Madrinha de bateria Como é que é participar Da corte do carnaval E muito mais Da própria vida delas Que é Com certeza 100% carnaval É isso aí Lelê, obrigado mais uma vez Sucesso Quando sair o projeto Que dê tudo certo Bora, Júnior E nada melhor do que vir aqui Na Rádio Nova Metrô E trazer pra esse cara aqui Que o Brasil todo Cara, o Brasil todo Te ama, cara Paixão mesmo Artista todo Pô, Júnior, Júnior, Júnior Bacana E a gente fica feliz De ouvir Isso, sabe, cara E que a galera Aqui do Sul Também possa Ter essa imagem De ti Como a gente tem Como a gente tem Sabe Sempre me tratou com carinho E é É demais, cara Obrigado E sabe o carinho Que eu tenho por vocês também É isso aí? É isso aí, Jean Tudo certo? Vamos finalizando 21 horas 58 minutos É isso aí? É isso aí Bota a mão no pandeiro aí Saideira Um pouquinho mais Um pouquinho mais Gasta mais se pode Ressendo que não tem Bola de play Bola de jogando Pra se dar bem Lega o mundo inteiro Mal tem onde morar Lado já tá no gato E a água vão cortar Mal ele sabe que a lá Mata amigada O chave queiro Para com esse calor Tá na balada Finge que não nos conhece O povo da quebrada Que é só O balandor Já descobriram Que o seu perfil É fake A mulherada Agora vai te bloquear Dinheiro Mercedes Piscina Onde vai parar? Bora todo mundo Vem! Bota no otário Temendo vacinão Quer pagar notinha Com o carro do patrão Bota no otário Temendo Zé Mané O bagão de camarote Pega Vado da Amé Bota no otário Tremendo vacinão Quer pagar notinha Com o carro do patrão Bota no otário Temendo Zé Mané O bagão de camarote Pega Vado da Amé Gasta mais se pode Ressendo que não tem Bola de play Bola de jogador Pra se dar bem Quer ver o mundo inteiro Mal tem onde morar A luz já tá no gato E a água vão cortar Mal ele sabe Que a água tá ligada O chavequeiro Para com esse calor Tá na balada Finge que não nos conhece O povo da quebrada Que é só Cambalhador Já descobriu Que o seu perfil É fake A mulherada Agora vai te bloquear Dinheiro Mercedes Descinando As notícias Onde foi parar Singiga e Mané Vai tá no otário Tremendo vacinão Quer pagar notinha Com o carro do patrão Vai tá no otário Tremendo Zé Mané O bagão de camarote Pega Pado da Amé Vai tá no otário Tremendo vacinão Que é bagagantinha Com o carro do patrão Vai tá no otário Tremendo Zé Mané O bagão de camarote Pega Pado da Amé Oh, 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 o Otário chegou Oh, 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 se liga aí, Mané, se liga aí Oh, 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 o Otário chegou Oh, 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 oh Logo, gente, obrigado, hein? Desculpa alguma coisa aí Tamo junto